Ai, ai, como é bom ser o bebê-aranha na cidade de Los Santos! Hoje eu vou invadir uma casa super mal-assombrada das 3 horas da manhã! Vai ser do Huggy Wuggy! Hã? Água! 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 Luca, você morreu! Luca, você tá fora da água, cara! Água! Ai! Vai na paz, irmão! Fica com Deus! É menor! Espere eu chegar! Valeu, menor! Espere eu chegar! Vai! Vai na paz, irmão! Fica com Deus! Eu queria ver você voar! Valeu, menor! Espere eu chegar! Valeu, menor! Espere eu chegar! Isso é melhor que água! Isso é melhor que água! A sua canção deixou eu animadão! Eu consegui te salvar, Luca! Isso, cara! Muito obrigado! Estava com saudade de você, meu amigo! O que é que nós vamos... Você quer invadir a casa do Huggy Wuggy comigo hoje ou não? Eu quero cons... Não, não, não quero! Mas antes, já que eu não... Não, pera aí! Olha o que eu sei fazer aqui, vê! O que é que você sabe fazer, meu amigo? Uau! Você faz... Ai, que nojo, cara! Nossa, eu vou sair daqui! Tchau! Eu vou lançar pra água! Tchau! Vai com Deus, maluco! Eu revivi ele já! Galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com o Bebê-Aranha, que é esse personagem que vocês tanto adoram aqui no canal Brick Games. E hoje ele vai invadir a casa super-assombrada do Huggy Wuggy. É mais um vídeo especial de Halloween aí pra vocês. Então, se vocês gostam desse estilo de vídeo de Halloween, ativar o seu like, se inscreve no canal e vamos acompanhar essa aventura até o final. Vamos ver o que ele vai fazer. Ai, ai! Já tô aqui nesse beco! E aí, um velho maluco do Round 6 falou que ia vir aqui pra me entregar o cartão do endereço da... Luca? Eu tô vindo a alucinação! Ai, ai! Eu só vi no mapa a minha localização desse... Aí! Ai, ratos! Ratos! Não! Ai, ai, ai! Odeio ratos! Minha senhora! Odeio ratos! Eles estão por aqui! Sai daqui, ratos! O velho falou que ia vir aqui e me entregar a localização da casa mal-assombrada de Halloween! Ai! Eu não acordei... Hã? Boa! Caí aqui, meu Deus do céu! Cadê? Eu não tô enxergando nada! Velho! Eu não tô enxergando nada! É aqui, velho! A porta aqui, velhinho! Cadê a porta? Cadê a porta? Cadê a porta? Cadê a porta? Ai! Aqui! Velho, fala mais alto! Você tá falando... Ai! Tá bom! Toma! O que é esse satanás? Olha aqui, rato! Odeio rato! Pronto, ratinho! Ratinho vermelho! Toma, ratinho vermelho! Toma! Ai, eu não sou rato! Eu sou um ser humano-aranha! Você falou que ia me entregar a localização da casa secreta! É feio... Ah, atendi! Ah, lembrei! Você quer que eu entregue a localização ou você quer que... Ai, eu vou me enxergar! Para de mijar, seu velho mijão! Pronto! Então, eu quero saber se você quer a localização ou o que você quer que eu te leve até lá! Eu quero que você me leve até lá, velho! Então, eu vou te dar a localização! Ah, droga! Tá bom! Vamos até lá! Eu entro e vou te falando por onde que é, tá bom? Tá bom! Vai me falando se é para a esquerda ou para a direita! Tá bom! Para trás! Para trás? Eu não sei! Para frente e para o lado! Eu não sei onde é que é a esquerda e a direita e a esquerda! Ai, meu Deus do céu! Tá vendo o GPS aí? Tá marcado, garoto! Ai! 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 Você pode botar uma música no seu carro? Pode botar! Pode botar! É que eu não sei onde é direito o lugar, sabe? Tá, tá, tá! Pode botar a música, seu velho maldito! Eu vou estar escolhendo! Eu nunca tinha dirigido! É muito legal dirigir, velho! Ainda mais sendo um bebê igual a mim! Uau! Que legal! Nossa senhora! Vamos embora então, velho! Vamos pra lá pra casa! É melhor, né? Chegamos, velho! Estamos chegando! Curte, curte, curte! Ih, que sonzão maneiro, hein? Eu quero arrumar um negócio aqui, velho! O povo quer dançar, né? Ah, velho! Falta mais alto aí essa parada! Ai! O velho tá gostoso! Te faz com a maravita! Você não tá muito! Te faz com a maravita! Sensacional! E aí, ó! Um brazano! Pra mulher! Não, não, não! É uma maravita! Legal, tá bom, velho! Agora vamos invadir a casa! Tomara que não fique de noite do nada! Ah! Não, que carro foi de noite, velho! O carro quebrou, velho! O carro quebrou! Tchau, velho! Vai, meu Deus! Você vai embora? Não, não! Não! Ai! O velho morreu! Ai! Melhor eu ir sozinho! Esse velho morreu! Não vai cantar, não! Vou morrer, se você tá... Ele me deixou! Ai! Eu sabia, velho! Eu não vou cantar porque você vai ser o Hugwug! Ai, Hugwug som! Hum! Tomara que eu não ouça o som do Hugwug por aqui! E nem que apareça ele querendo abraços quentinhos! Hum! Nossa Senhora! Essa floresta está muito até o horizonte, é só o horário da noite! Ai, meu Deus! É a música do Hugwug! Ai, não! Não, não! Cadê ele? Tem um cara ali! Tem um cara ali! Será que o Hugwug vai comer ele? Matei! Ele apontou a arma pra mim? Hum! Será que o Hugwug vai estar dentro dessa casa? Olha quem tá ali! Olha quem tá ali! Olha quem tá ali! Eu tô vendo ele bem por ali! Olha como ele é malvado! Ele está dançando! Hugwug, Hugwug, when he writes you, you'll never stop! Quero abraços quentinhos! Vou abraçar um negócio aqui em cima! Galera, parece que o Hugwug está realmente na casa mal assombrado de Halloween e hoje o bebê Homem-Aranha vai ter que tentar sobreviver a ele! Eu falei, caramba, você tá me deixando com muito medirinho! Ainda mais que meu pai me abandonou! Ai, 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 ai! Que delícia! Quantas garotas aqui em cima pra eu engolir Vem cá O que será que ele tá fazendo? Ele vai comer pessoas Toma Ai meu Deus do céu, o que que fez isso? Eu não vou deixar você matar essas pessoas Se eu não me aburro Toma, toma Quero um abraço quentinho, volta aqui pequenininho Sai fora, sai fora Volta, toma Ai meu Deus do céu, cadê esse bebê nojento? Vou persegui-lo até o inferno Não vai nada, eu vou explodir sua casa Seu bicho feio Vai explodir? A minha casa é indestrutível Tá vendo essa copa fechinha feita pra você Deixa eu ver, deixa eu ver Corre, 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 cadê o bebê? Abraço quentinho Você quer demais Toma Você quer demais, né? Cadê o bebê pra me ajudar? Cadê meu papai? Ai Ai, tamo aqui Nossa senhora, que batalha épica Que batalha épica Ainda mais que o senhor tem a sonora que o João botou De batalha épica Pai, não posso Ai, tamo aqui Quer saber? Quer saber? Eu sou muito Eu não morro fácil Olha o que eu vou fazer aqui com uma pessoa que você ama O que ele vai fazer com uma pessoa que eu amo? Quem eu amo? Homem-Aranha É pai, né? Não é Homem-Aranha não Que Homem-Aranha? Essa copa foi feita pra você, otário Ai meu Deus do céu Toma O próximo será você, criança Eu não acredito que você fez isso com meu papai Seu roguer Eu vou fugir daqui Volta aqui Sai fora Eu vou fugir daqui Quero ver você conseguir fugir, bebê Sai fora, mané Ai, é melhor eu fugir dessa localização Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês curtiram, vai deixando seu like Se inscreve e até a próxima Valeu, falou e fui Tchau